Puxou para o meio, lançamento é bom, toque de cabeça, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, goooooool, é do Brasil, Brasil. Renato Augusto é o nome dele, brilho, a estrema do Tite, tem jogo, tem jogo, tem jogo, Renato Augusto de cabeça, desviou, tirou do Corpois. Música Paulo Guerreiro é o nome dele, bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo, artinheiro é artinheiro, o peruano escorra de cabeça, meteu para dentro, para você rever e curtir, torcedor corinthiano. A bola vem para o Danilo, cortou para dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu, Renato, ao meio do caminho, guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo para o Danilo, chutar de esquerda. No meio em cima dos alemães é muito difícil, ele insiste, briga pela bola, insiste, Ronaldinho, para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol, olha e vê que é Ronaldinho, bateu, gol! Brasil! É do Brasil! 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 Ronaldinho, número 9! Aos 21 e 30 do segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba, que Oliver Kahn, que nada, bateu o gol para o goleiro alemão. O Ronaldinho meteu para o gol, 1 a 0 Brasil! Ele provocou, provocou, provocou e falhou! Na pancão! Dois contra um, pode ser o momento do Flamengo, para o Nery que partiu, Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo, tocou para o Gabigol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Flamengo! É do Flamengo! É o homem do gol! É o artilheiro! Bruno Henrique esperou o momento exato, para fazer o toque de lado, Gabigol deu um tapa de perna esquerda, meteu para a rede, saiu para o abraço, você revê 1 a 1, é o resultado do jogo! 3 a 1, o Flamengo! O Inter não fez gol fora, o Flamengo faz gol fora, o Inter tem que fazer 3 gols aqui para o final, fechou o tempo! O que o zagueiro fez, meu amigo? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O que é isso? Olha o gol! Golaço! Golaço! Gol! Gol! Henrique! Cristiano Ronaldo é gênio, aproveitou a jogada, tocou atrás, na sequência de bicicleta, faz tempo que eu não vejo um gol de bicicleta, um movimento perfeito, não deu chance para o bufão, Carvajal cruzou, Cristiano Ronaldo, o cara é gênio, 2 para o Real Madrid, 0 para a jogada. Já vai fazer, enfiando a bola, Aldair, o dono da defesa, faz o corte, enfiou para o Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Quebra esse tabu de 20 anos para cima da Holanda, abre o carro! Caminho brasileiro para a semifinal. O baixinho Romário. Que lance bonito. Que enfiada de Bebeto. O baixinho tocou. Do pé esquerdo de um para o direito de outro. Dois craques que conhecem tudo. Toca daqui que eu toco de lá. Sai para o abraço o Brasil na frente. 1 a 0 Brasil. Gol do baixinho Romário. Vamos com calma agora. Eles é que tem que vir. Agora sim. É com a 10. Partiu Diego. Pé direito. Bateu. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Gol. É do Flamengo. Diego. Com a camisa certa. Número 10. Parida entrando na área. A cobrança precisa perfeita do Diego. E o Tite está por aqui. Ele convocou o Diego. Está por aqui. Da cabine do lado. Está vendo o jogo. Está vendo o Diego. Bonito chute do Diego. Olha. Metade do Diego. Metade do Zico. Pode botar na conta. Pode botar na conta. 1 para o Flamengo. 0 para o San Lorenzo. E enlouquece. A bação com o Número do Maracanã. Botou na frente para o Coutinho. Deu a caneta. Aí o Otamendi veio e cortou. Não houve nada, seus filhos. Não houve nada, seus filhos. Daniel Alves. Abriu bonito. Mete para o gol. Tem para o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Brasil. O Brasil não é o nosso. Gabriel Jesus Aldolita. Ele estava precisando. Não fez na conta do gol. Não tinha feito ainda. Aqui na Copa Belo. O velho alto. O formato que eu puloou. Olha a bola do Firmino. Tem uma capa na bola. Sai um pra abraço. Não há tão pra você dessa vez. Armani. Um para o Brasil. Liga para a mamãe. Cadê? Ele sempre liga para a mamãe. Ele faz o telefone ali. Olha a vibração do Titi. Enlouqueceu o Titi. Só seja feito o Bunga. Soltou o time. Meteu os atacantes. E o Brasil buscou 2x2. E o Neymar se manda. Segura o Neymar que eu quero ver. Partiu. Já tirou de 2. Encarou. Bateu. Bonito. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Gol. É do Brasil. 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 Neymar Júnior é o nome dele. Seguro o Neymar que eu quero ver. Botou na frente. Certo da intermediária. Deixou 2x pra trás. Lá veio o terceiro. Já foi. E o chute. LLF. LLF.